O meu nome é Roberto Wallace, eu sou o autor dos livros Eu não é que era amor, que foi editado em 1998 pela Paulinas E está sendo feita a segunda edição agora pela AMPC E também o que eu lancei pela AMPC, que é o destino Que é uma história bonita de um rapaz que consegue voltar ao passado E consegue mexer nas coisas do passado As histórias são razoavelmente boas, infanto e juvenil Tem bastante retorno da juventude que gostou do livro Esse aqui, que é o primeiro livro Ele busca uma... não é uma biografia Mas são acontecimentos que eu vi surgir na infância Na pré-infância, na infância, na adolescência, pré-adolescência E consegui transportar tudo para um livro E depois eu coloquei um... mais ou menos uma ficção, um romance Um romance muito bonito, aquele casal de jovens que se encontram E... tem tudo previsto para que os dois sejam felizes para sempre Mas surge alguma coisa no meio do caminho que os separa E eles vão se encontrar no final do livro A história é bastante bonita Inclusive o segundo livro Eu tinha feito também Mas eu não tinha nenhuma esperança de divulgar, editar Por quê? Porque eu achava que era o escritor de um livro só Que no caso era esse primeiro Quando eu mandei o livro para Ana Moraes Eu falei Ana, você me desculpe Mas talvez você vai me julgar o escritor de um livro só Mas lê e vê se dá para aproveitar para editar Ela leu, ficou encantada com o livro Achou a história maravilhosa Já quis editar imediatamente E aí as pessoas que leram os dois Dizem que o segundo é melhor Eu fico orgulhoso com isso Porque é sinal que eu não sou de um livro só E esse aqui, esse primeiro teve uma tiragem de 3.500 3.500 exemplares A Paulinas vendeu tudo Porque não sobrou mais Mas não quiseram fazer a segunda edição Então ficou só na primeira mesmo Eu participei da Bienal Mas na época do lançamento Pela Paulinas Mas isso foi em 98 99, não lembro Agora estou participando por ela A primeira vez aqui Eu não me considero um escritor Eu... Como é que eu vou te dizer? Eu não me empenho Eu pouco vim aqui, tá? Porque eu não quero Eu não tenho assim essa ambição, né? Devia ter, mas eu não tenho Estou trabalhando ainda Então eu gosto de curtir a vida Eu queria agradecer a TV Arte Multicultural Que está dando essa oportunidade De a gente divulgar o nosso trabalho E se vocês quiserem conhecer melhor o livro Podem ver aqui ou na internet Ou na própria editora da Moraes E fiquei muito agradecido Pela oportunidade de poder conversar com vocês Música 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 Legenda Adriana Zanotto